Compre emenda seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Uma engenhoca meio complexa demais Pro criador sem não ter nome Ele recomendava a corrida GTA Só que 25 pessoas na corrida GTA pra passar por um on-ride aéreo Eu vou dar rage, eu sei que eu vou dar rage Então eu falei, não, vamos colocar o modo fantasma Só pra garantir que eu vou concluir a corrida, né Eu acho que é mais importante eu terminar a corrida Do que eu fazer o bagulho pelo GTA Ai, fãs, vai dar merda, né A real é que se eu fizer isso vai dar merda Por enquanto tá indo bem, tamo acompanhando o bond aí Tô de entity Beleza, captiva Ah não, bosta Caralho, de árvore Tudo no jogo se derruba, menos a natureza, né A natureza é muito forte, a natureza é muito onipresente Então é uma merda Ai, ai, ai Ó, é agora, ó Isso aqui se não fosse coisa da GTA já ia ter dado merda já, ó Ah Não Não Eu fiz errado o salto, jovens Antes eu tinha que ter segurado pra trás nessa bagaça Bosta, era mó fácil, mano Eu deixei meu carro ser levado pela gravidade Ele bateu a biqueta ali no prédio, mano Não pode rolar isso, caralho Isso aqui é mó fácil de fazer Que merda, ó Ali já começou as engenhoca loucas já, ó Já começou a caralice já Se liga Beleza Consegui fazer o primeiro pouso muito bem Ah Consegui pegar um checkpoint aqui Peguei Vamos pro próximo negócio aqui, ó Ó, imagina se isso aqui fosse correr da GTA Cê é louco, mano Porque a dor do mapa é no mínimo maluco, véi Vai passar muita raiva com isso aqui Ó, já caprichamos aqui Caímos direitinho Vamos pro próximo Tamo indo bem, véi Ganhei posição pra caralho É muito bom o mapa, mano Eu tava preocupado de ser merda E no final das contas O mapa foi bem maneiro, véi Bem feito mesmo Ok Uma bala tensagem, meu filho Vambora Sobe isso aqui com tudo agora Oples, oples, oples Tá, isso aqui vai ser muito difícil Tá, eu pensei que eu fosse precisar de alguma maneira Pegar um checkpoint aqui pela lateral Por isso que eu vim pro ladinho Mas não, eu vou precisar fazer essa ramposa aqui Ah, não é tão difícil Mas também não é tão fácil, né, véi Vamos caprichar nosso beds aqui Subir Aterrissei Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó É um loop Que porra será essa aqui? Eu não sei Acho que é um turtle Os pés é um turtle Vamos ver Pisa a volta Puzzle Entramos no negócio aqui Eu não faço ideia do que tá acontecendo Patoffes Muito bem Caralho Olha ali, ó Olha ali, meu Nossa senhora Vai ser foda Vamos lá Capricha, patife Vamos escalar essa paredosa aqui, véi Ai, meu Deus do céu Ah, não O maluco inventou muito aqui, véi O carro não faz esse movimento Porra Ele quer que a gente suba, né O bagulho e faça tipo um all ride ali Que merda, hein Vai ficar voltando Isso aqui é impossível, mano Dá pra patifar em compensação, né Vamos ver Eu vou estudar a possibilidade de patifar nessa bagaça Vamos lá É só fazer isso aqui primeiro A gente vai cair aqui Isso aí, meus senhores Ó Cai, beleza Ajeitei o carro já Ok Eu e o brother ali Mandamos benção Ajeitamos Agora vamos lá Aqui tem que fazer com bastante velocidade Porque tem um all ride aqui no final dessa rampa Não, não, não Vai explodir, vai explodir, vai explodir Filha da puta Se não tivesse explodido eu tava bem nessa parada Jovens, me desculpem Vamos lá novamente Que eu acho que agora vai Que merda Que merda Vai, ó Primeiro salto aqui é de bom Puta, eu tava indo mó bem, mano Ah, fuck Mas tudo bem Calma que ainda dá A gente capricha aqui no subdex Agora aqui, ó Já tem que inverter o carro pra não dar merda Ih, agora deu merda Deu merda Vai dar merda Vai dar merda Ai, eu já tô com raiva É pouco checkpoint na porra do mapa Já tá me dando raiva Vamos de novo, ó Capricha aqui, aqui É de boa O salto próximo é bem centralizadinho ali no bagulho Ele é meio torto Ele é meio torto, meu Ele é meio torto, esse caralho aqui Então o ideal é que a gente vá mais pra esquerda aqui, ó A loja vai que vai dar certo, ó Aliás, meio torto é minha rola Isso aqui é extremamente torto, filha da puta Que bosta Eu tô indo red Cês tão vendo? Cês viram por baixo ali Como o negócio é tortão, mano Ai, porcaria Já tá difícil pra caralho Não tô conseguindo acertar o bagulho mais básico aqui Vai, vai, vai Cai, boa, garoto Vamos lá Agora com calma, Patofi Se concentra, Patofi Agora vamos pra essa merda torta aqui pra caralho Caralho, o carro quase não fez, mano Beleza Agora vamos subir Essa porra aqui tem que fazer a Rapidex Rapidex vir por fora Rapaz Não sai dessa bagaça Beleza Consegui, garoto Ok E agora, pra onde eu vou? Tem uma queda aqui embaixo A gente faz ela Beleza Freio Opa, Tofi Tá, meu objetivo está por ali, ó Então dá pra ver que a gente tem que ir nessa direção aqui Eu acho que eu peguei o checkpoint de se pá, hein Eu não sei, não tenho certeza Oh my Pô, eu devia ter pego mais velocidade, hein Por favor, que eu tenha pego o checkpoint Por favor, que tenha tido um checkpoint que eu tinha que fazer isso Eu fudeu Mas que deu Calma Aí, garoto Vamos com tudo É só um salto Eu sambei de novo Na verdade, eu me fudi Calma Foi tranquilo Não foi tão difícil Quanto aparentou que seria, jovem A gente joga aqui pra esquerda Vem um pouquinho pra cá E o salto tem que ser meio que nessa direção aqui, ó Ó, ó Ó, se liga Caralho, mano O mapa é muito cabuloso, véi Acabou ainda não, mano Quanto que falta aqui? Falta Nossa, foi metade do mapa São duas voltas? Cê tá maluco? Você está maluco? O cara queria que a gente fizesse duas voltas com o mapa Coisa GTA, véi Ô, sério É doente o maluco que cria um mapa desse Na real Na realias Mas o cara é doido, mano O cara é doido Ainda bem que a gente tá fazendo arraso Ah, puta que pariu, véi Sério Ô, cê tá me tirando, véi Duas voltas no mapa desse aqui É impossível É impossível Esse é o vídeo mais longo de terra da história, véi Se você assistiu até o final Manda um beijoca É uma beijoca especial Manda um hashtag beijoca especial Pra eu saber que você está assistindo esse vídeo inteiro aqui Mesmo que essa corrida Seria a maior corrida do mundo Ó, os caras vão pedir a morte Tô bem triste Já vi A galera tá bem triste mesmo com o mapa Tá, passou aqui Sério, mano Fazer esse mapa no GTA era muito triste O cara é maluco Na moral Na moral Tá, me fudi Errei Beleza Peguei o check Mano Você tá muito louco, parceiro Olha o tamanho desse mapa, véi Caraca Como assim, tio E aí, amigo Pra onde a gente vai? Tá, já saquei Já que tem que se pendurar nessa bagaça Peguei o check-a-point O check-a-point Aí você joga aqui Foi mais um O próximo Não tem muita dúvida Que eu vou ter que subir aqui Fazer mais um Mais uma ramposa aqui Né, cabulosa Uou, garoto Sambem Sambedes, jovens Pega essa Ih, mentira Ih, mentira Que não vai dar Que eu fiz o salto errado Ai, garoto Sambemos Sambaimos, jovens Agora se joga aqui Tem que cair ali embaixo E voltar tudo de novo, amigo Pra quem gosta de vídeo louco Ah, vídeo curto Não sei o que Olha aí, rapaz Isso é o que eu chamo De um vídeo longo Cadê? Deixa eu me posicionar Não tô conseguindo Cai no lugar merda Lugar merda Detected Mas não Já voltei Recuei Peguei o agulho E vamos voltar A fazer o mapa Mais uma vez, jovens Porra Foi difícil Mas vamos que vamos Ainda dá É só a gente caprichar Pelo menos em IC Eu já sei que eu não vou levar Porque a galera mega agarrou Ali nas ramposa Louca E eu tô beijão, parceiro Essa é a real Entendeu? Tô aqui tranquilão Nesse calor de 55 mil graus Aqui de São Paulo É, a vida é assim Né, mesmo A gente tem dia que a gente ganha Tem dia que a gente perde Tem dia que a gente derrete Né É a lei da vida, senhores Tem que caprichar aqui na curva E agora eu só tô brincando Só Tem um brother aqui que tá em sete Mas o que vai decidir o percurso Não vai ser Não vai ser Quem? A velocidade agora Vai ser quem Quem fizer com mais classe A última rampa Aliás, rampas A parte difícil do bagulho Bora aí, parceiro Só levar Só carregar Agora Só como é que eles Como é que falam no futebol É só É, carregar a vitória Não É só É, carregar o resultado É Controlar o resultado Tem uma expressão no futebol Que é pra isso Eu sei que é só relaxar agora Só beber um suquinho de laranja E ficar tranquilão Peguei? Não peguei Pulei mais torto Que uma Opa Garotes Peguei, jovens Fui torto Mas peguei o bagulho Essa é a real Vem por aqui agora Posiciona Vamos fazer esse saltinho aqui Ih Caprichei Caprichei Lindamente Tem que passar aqui Pela ramposa Posicionar nessa bagaça Aqui Vamos aí Vamos aí, amigo Vamos aí, amigo Que é tranquilo Que é tranquilo Opa Eita Muita velocidade Mas não Foi certinho ainda Roda aí posição ainda, jovens Vai tirando Vai ticando Vamos lá Pra vocês pegarem Agora vem a parte difícil Que eu travei Mas como eu já fiz Acho que agora Eu não vou travar não Vamos lá Caprichei aqui Aqui Primeiro saltinho Saltinho de botão Em terceiro, jovens Opa Boa garoto Boa garoto Tô nem nervoso Eu tô tranquilo Ó Dá uma rodopia Ai Não, 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 não Consegui, fiquei Beleza Aqui é mais fácil Do que parece Que é só caprichar Aqui na curvete Pegar bastante velocidade Vira bem aberto Tem que emendar Nessa bagaça Aqui assim Já vem Consegui Beleza Essa porra não acaba O maluco mandou Os caras reclamam Quando o mapa é curto Quando o mapa é longo Vocês não sabem O que vocês querem Rapaz Agora aqui Essa quedinha aqui Marota A marota E agora aqui Assim Focke Pensei que ia dar merda Olha os caras Corrida do demônio Ih, parceiro Eu tô em segunda Não sei porque vocês Estão reclamando tanto não Me respeita, jovens Olha aí Isso aqui foi Prova de resistência Do Big Brother Rapaz Só quem é o bichão mesmo Levou essa aqui O cara tá um minuto Na minha frente O Zicalou Que daqui pro final É muito fácil Então provavelmente Eu vou terminar em segundo Mas a real é que eu sambei Sambei na galera Os caras tão lá Só chora Só cry Só cry rapaz Fora o tanto de gente Que desistiu dessa bagaça Pera aí Passa pela barreirinha Já é Pega esse aqui Aí tem que descer tudo Naquela ramposa lá Será que tem algum jeito De eu fazer isso mais rápido Do que fazendo na marra Aqui Porque eu tô fazendo Pelo jeito mais complexo E eu já até sei como Se liga Oh my Sambei Jovens A velhíssima queda Antecipei muito O meu trampo aqui Aqui como a gente já sabe É só dar uma dropada Uma dropad Uma dropad Aí garoto Peguei mais uma Vamos descendo aqui O bagulho Na escala De profissa Cê tá maluca Hein Javes Tô sambante Vamos lá Sobe aqui Oh Esse aqui Mano Acho que tem maldade Esse aqui é um dos Ah Aqui é na outra vez Eu tinha ido mó bem Né velho Agora eu vacilei Eu vacilei Mas tudo bem Porque eu ganhei tempo Ali na rampinha Então eu compensei Né velho É Tá aqui uma rampa Mais difícil de fazer Né Essa é a parada Então Ela não dá pra fazer Sem o Sem o Sem o Sem o Turbet Acho que talvez Por isso precisasse ser GTA Aqui devia ter turbo Mas o que eu vou fazer É me jogar direto lá Né Então a gente joga Primeiro pela direita E aí quando chegar aqui Mais ou menos Me joga pra esquerda Assim ó Ah Garoto Tá agarrei Agarrei E já não tô Não tô feliz Joga aqui pela direita E aí vamos jogar pra esquerda Pra tops Ó Muito bem aqui Pode ir pra que é nóis Pode ir pra que é nóis Bate Feio Garota Aqui tem uma brechinha Aqui ó Peguei todos os esquemas Do mapa já Véi Cê é louco Vamos lá Ainda dá pra perder Puta Já era Vou ficar em terceiro Ainda porque o segundo Conseguimos ultrapassar Mas tudo bem Tá tranquilão A gente vai já cair aqui ó Ó Como uma pluma Se liga Ah Não deu certo Não deu certo Jovens A queda Deixa eu ver Não Não dá Ahm Por ali Os caras Salve pro Gordox Vamos dar um salve pro Gordox Mano É o Gordox Afonso É outro Gordox Não é o Gordox É o outro Gordox Que não é o Gordox É um Gordox Que é o Gordox Mas não é um Gordox É um Gordox Não o Gordox Peguei o maluco ali Caiu direitinho Agora é só finalizar Agora é na speed Speed test aqui rapá Vamos ver quem é mais rápido Pra chegar na linha de chegada Corre Patofe Meu Deus do céu Vamos lá Terceirão Pegar pelo menos um pódium Nessa aqui Vai Um pódium pra não ficar tão feio Cê é louco Jovens Que curva hein Ah O cara tá dizendo tornex Mas eu ganhei Terceiro lugar Gostou do vídeo Avalia Deixa seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Terei que estar até aqui Abraço Fui